Não, mentira, vou tirar agora, coitado dos caras. Já peguei um vetol. Cala a boca um pouco aí, cara. Ai! Choraste? Nossa, que menino malvado, hein? Que que é isso? Ô, perdão aí, cara, que... Não é possível, agora vou ter que satisfazer a vontade da... princesinha. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera! Robessa entra de um cara bem famoso. Gente, eu postei um vídeo ontem. Vocês curtiram muito o vídeo do Zuzu, do player tóxico. Vocês lembram? E muita gente pediu pra eu trazer mais vídeos assim. E, cara, eu sou uma pessoa tão sortuda. Que eu postei o vídeo. Passou mais ou menos uma hora. Eu abri uma live na Twitch. Inclusive, me segue aí na Twitch que eu tô fazendo live de segunda a sexta agora. E, mano, a primeira partida que eu caí foi a desse cara aí, véi. Primeira partida, eu já caí com um cara tóxico de PC. E a segunda partida, eu caí com um cara pior ainda, mano. Cês não têm noção. Então, tipo assim... Se você gostar desse vídeo, dá like. E comentem pra mim se vocês querem ver o segundo cara, certo? Que aí, se muita gente quiser, eu posso postar o segundo cara, beleza? Mas, então, é isso aí, gente. Espero que cês gostem do vídeo. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Mora, rapaz, hein? Bem, eu vou jogar uma partida só de magno. Só de magno. Vai ser essa aqui mesmo. Só tirar o snake shot. Não, eu vou de snake shot mesmo. É isso aí, mano. Vem, é seus cotocos. Passou um cara aqui. Ixi, acho que tem mais de um aqui. Mas o que que tá rolando aqui que eu não entendi? Licença. Bora. Ai, peraí. Quase que eu dancei. Quase. Quase. Cadê os caras? Vai. Eu tenho ele. Não. Dancei. Peguei um vetorzinho de leves. Pô, meu chat não conectou ainda, velho. Que bagulho bizarro. Amém, Garela. Garela. Mandar isso aqui no meio Calma aí Alguém fala alguma coisa aí pra ver se meu chat Voltou ao normal Eu vou jogar só essa aqui do Snake Shot A próxima eu vou jogar sem, véi Não, mentira, vou tirar agora Coitados, cara Já peguei um VTOL Cala a boca um pouco aí, cara Ai! Choraste? Nossa, que menino malvado, hein Que que é isso? Oh, perdão aí, cara Que... Oh, não é possível Agora eu vou ter que satisfazer a vontade da... Princesinha Eu vou te ensinar uma mágica Você quer saber? Quer aprender a mágica? Chama MUT É assim, ó, você vai lá no placar Você aperta em cima do meu nome Aperta X O X É o botão... Deixa eu ver, não sei se você tá no... PS4, né? X é o botão com... Com uma cruzinha assim, ó Azul Caso você não saiba o que que é o X Aí, ó, você aperta, vai Vamos fazer o teste, vamos ver se você consegue Eu não sei, porque essa operação, assim Você precisa ter o QI no mínimo de 20 Então, tipo assim Vamos ver se você vai dar conta Deu conta? Alô? Tá me ouvindo ainda? Ó, eu acho que ele conseguiu Rapaz Acho que deu certo, hein, ó Esse aí, hein? Ih, não deu conta Meu Deus QI de 15 Não, mas preocupa não Deixa eu te falar O... O QI Se você estudar bastante Se você estudar bastante Você consegue subir ele até um... De 5 a 10 pontos Então, assim Você pode ter fé Que você vai chegar no 25 ainda, véi Só que você vai ter que ralar Desse jeito que você tá aí Não vai ter como Véi, eu vou meter o Snake Shot aqui mesmo Ih, foda-se Bora o Snake Shot Eu ia mandar só redão Mas esses caras aí não... Esses caras aí não tão deixando não Os caras de PC, véi É difícil demais encaixar só red Vocês viram lá, né? Telecurso com o Corvo Ai, se ligando Mano, os caras não sabem zoar, véi Eu fico impressionado, mano Os caras não sabem zoar, não, véi Começaram a jogar lá no 2A3 Aí é foda, viu? O jogo deve ter jogado no 2A3? Ué, mas o que que é engraçado? Não tô entendendo Me explica aí Porque eu não tô conseguindo acompanhar Seu nível de raciocínio É que eu já saí do fundamental Tem muito tempo, sabe? É mesmo? Você terminou a faculdade, pelo menos? Terminei? Ixi Eu acho que não Ih, você acha que não? Por quê? Você acha que faculdade é sinônimo de inteligência elevada? Porque eu acho que se você... Que jeito você fala aí? Que jeito que eu falo? Parecendo que não terminou nem o ensino médio Parecendo que terminou o ensino médio Isso se chama linguagem regional Não sei se você sabe Mas cada região tem um tipo de linguagem diferente, entendeu? Mas não tem problema Relaxa É que um dia você... Um dia você chega lá Um dia você chega lá Relaxa Tá tranquilo Não precisa ter pressa Caramba, você tá com fome, velho Pô Só fala de pão de queijo, mano Só fala de pão de queijo Deve tá com fome, mano Vai lá comendo Caramba, fabricante pão de queijo Pô, olha o destaque dele Caramba Caramba, pão de queijo, mano Nossa, tudo bem, velho Ai, caralho É cada uma que eu encontro nesse código aqui Que vocês não tem noção, velho Mas, ô Eu amo o chat desse jogo É muito bom, velho E aí, Pedro? Noma dele É muito bom os cara, velho Ai, 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 ai Mas eu fico impressionado Porque os cara não sabem zoar, não Os cara fica Você é feio Ô, virgem Não, moço Que que é isso?